Entrevista de emprego com RH. Meu querido e minha querida, se você vai pra entrevista de emprego nos próximos dias pra área de recursos humanos aí, ou com RH de alguma empresa, esse vídeo foi feito especialmente pra você. Eu vou ensinar tudo que você precisa saber pra você ir pra entrevista de emprego com RH e se dar bem, passar nessa entrevista, tá bom? Então fica comigo que tá no final desse vídeo que você não vai se arrepender. Roda a vida pra gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo Cursos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre entrevista de emprego com RH, tá? Nesse vídeo você vai aprender como funciona a entrevista de emprego com RH das empresas. Vou falar tudo que você precisa saber pra você ir tranquilo pra essa entrevista de emprego e conseguir suavar que eu sei que é isso que você tá buscando aqui. Antes de eu entrar no conteúdo do Raio de Ouvir, eu tenho que dar um recado especial pra vocês. Nosso site de cursos grátis, papocursosonline.com.br É esse site de cursos gratuitos aí, pessoal, ó, que tá aqui na descrição e tem mais de 30 opções de cursos, né? São várias áreas, área administrativa e comercial e você pode fazer curso lá gratuitamente e no final tem uma prova. Se você passar na prova com nota 7 ou mais, você pode comprar o teu certificado. Atualmente o certificado é R$39,90 e por ser inscrito aqui no canal do Papo Cursos você ganha o cupom desconto, cupom primeira vez onde você pode usar na compra o teu primeiro certificado, tá certo? Então se você não é inscrito ainda, se inscreve logo no canal e pra você já ter direito a esse cupom desconto você pode usar lá no nosso site, fechou? Vamos lá falar sobre entrevista de emprego com o RH. Como primeira coisa que eu quero ensinar pra você o que é o RH? Pra você entender. RH, pessoal, é recursos humanos. É um setor da área administrativa responsável por treinamento, por qualificação de funcionários por contratação de colaboradores pra manter um clima organizacional legal dentro da empresa pra cuidar do colaborador. O RH é pra isso, certo? Então o setor de RH é o setor que vai cuidar também de seleção de funcionários. Então ele vai definir aquele perfil do colaborador ele vai traçar um perfil de colaborador ideal a pessoa que ele quer pra função desejada ele vai definir se é você, inclusive, na entrevista se você tem as competências necessárias pra aquela vaga se você é a pessoa com o perfil que ele deseja pra empresa se os teus valores estão alinhados com os valores da vaga e também os valores da empresa, entendeu? Então é importante que você entenda que o RH ele tá ali pra te analisar também e se você for pra entrevista com o RH e depois tiver outras etapas, né? com gestores e tudo mais você já passou por uma das fases mais importantes que essa é a conversa com o RH. Então, a entrevista de emprego com o RH normalmente é a única em algumas empresas ela é única vai ter essa entrevista ali e pronto, acabou. Em outros casos vai ter outras entrevistas também, certo? Vai ter outras etapas. Então depende de empresas empresas maiores vão ter mais etapas empresas menores vão ter apenas uma etapa dependendo da função que você vai trabalhar vai ter várias etapas e tem outras funções que é apenas com o RH pronto e acabou ele já analisou você já viu que você tem capacidade, tem habilidades, né? Porque se ele tá te chamando pra entrevista uma coisa você já foi aprovado você nem sabe que é a avaliação curricular porque muita gente ele já nem passa nessa seleção curricular tem a vaga, por exemplo, na área administrativa ele analisa vários currículos o RH analisa vários currículos e ele vai chamar aquelas pessoas que ele acha que o currículo faz mais sentido pra aquela vaga entendeu? Então, nessa fase você já passou você já vai pra entrevista com ele porque ele já tá querendo tirar algumas dúvidas com você ele quer confirmar se você tem de fato aquelas informações quer ver de fato se você tem as habilidades pra vaga entendeu? Então aí tranquilo pra entrevista demonstrar que você tem de potencial tá bom? É uma explicação geral aqui pra você entender sobre o que é que é o RH e quais são as pretensões dele quando ele te chama pra entrevista e agora eu vou te dar algumas dicas pontuais pra que você possa ser aprovado na entrevista de emprego com o setor de recursos humanos, tá? Então a primeira dica é que você se prepare a preparação ela vai fazer com que você se mantenha tranquilo muitas pessoas ficam nervosas muitas pessoas ficam nervosas na entrevista de emprego vai pra entrevista aí fica lá meu Deus, nervoso demais aqui e tal e acaba esquecendo informações não passando informação direito e isso faz com que você perca as oportunidades então é importante que você se prepare pra que você possa ir tranquilo ou tranquila para entrevista de emprego e é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo pra você eu vou te dizer o que você tem que fazer pra você ir tranquilo pra entrevista, beleza? a segunda dica que eu quero dar pra você pra você passar a entrevista de emprego com o RH é que você assista esse vídeo aqui, galera 17 perguntas e respostas da entrevista de emprego é um vídeo que eu gravei aqui no canal que tem muitas visualizações mais de 2 milhões de visualizações certo? no momento que eu tô gravando esse vídeo e você eu quero que você assista esse vídeo porque você quando vai pra entrevista você tem que saber quais são as principais perguntas e como responder essas principais perguntas e eu quero que você assista esse vídeo pra que você possa aprender e já ir preparado pra quando o RH perguntar uma coisa você já saber como responder entendeu? então é importante que você assista esse vídeo Lucas, se você puder deixar nos comentários pro pessoal deixa nos comentários pro pessoal poder já assistir esse vídeo também tá certo? e Lucas, se você não sabe, galera Lucas é o cara do canal aqui é o nosso editor é o cara do canal é o Lucaca terceira dica pra você passar na entrevista de emprego com o RH é que você pense em que roupa você vai usar então analise a vaga analise como que aquela empresa ali normalmente ela se veste naquela função e você vai o mais parecido possível com a como que aquela empresa se veste entendeu? não use roupa recolada demais no caso das mulheres homem não use roupa de qualquer jeito cara vá pra entrevista de emprego bem apresentável lembre-se você não tem duas chances de causar uma primeira impressão primeira impressão cara é a que fica então você precisa estar bem apresentável na hora que for conversar com a pessoa da sua empresa tá certo? ou com o RH da sua empresa entrevista de emprego com o RH dica número 4 pra vocês não é isso? 4? é isso? é dica número 4 pesquise sobre a empresa uma dica muito importante é que quando você vai pra entrevista de emprego você tem que parar entrar no Instagram da empresa entrar no site da empresa saber o que que ela vende o que que ela faz fazer essa pesquisa é fundamental existe um site também chamado Glassdoor Glassdoor certo? você entra nesse site você consegue ver as avaliações de funcionários antigos dessa empresa avaliando essa empresa de forma anônima então os funcionários entram lá e avaliam a empresa sem colocar o nome lá entendeu? você consegue também ter informações sobre essa empresa mas buscar informações sobre a empresa é fundamental porque na hora da entrevista ela vai perguntar pra você o RH vai perguntar pra você o que que você conhece na nossa empresa? você já conhece a nossa empresa? me fala um pouquinho dela ele quer saber se você de fato conhece a empresa ou não entendeu? se você de fato se interessa por aquela empresa ou não então é importante que você estude sobre ela e por último galera uma coisa que eu sempre recomendo nos meus vídeos aqui no canal é que você confie em Deus é que quando você vai pra entrar o emprego você vai tranquilo que Deus sempre age muito bem se ele vê que a oportunidade é pra você aquela porta vai se abrir mas se vê que aquela oportunidade não é pra você ele quer que você aprenda com essa situação ele quer que você vá lá pra você aprender às vezes você precisa passar por esse processo pra você aprender pra você se moldar e lá na frente vai vir outra oportunidade melhor então se você vai pra entrevista tranquilo que Deus tá sempre no comando isso facilita pra você facilita porque você vai pra entrevista ó, vou dar o meu melhor eu já assisti os vídeos do canal do Papo Cursos vi os vídeos sobre entrevista assisti tudo fui pra entrevista não fui chamado beleza Deus tá guiando na próxima oportunidade tem alguma coisa muito melhor pra mim lá na frente se você for tranquilo pra entrevista você não vai ter porque ficar nervoso ai meu Deus do céu eu queria passar cara não é nossa vontade galera aprenda isso não é nosso tempo tá certo é sempre o tempo de Deus o que a gente pode fazer o que tá no nosso controle é estudar é se qualificar é se preparar isso tá no nosso controle tá no seu controle agora decidir se aquela empresa vai te chamar ou não isso aí não tá no seu controle tá certo então foque naquilo que você tem controle que é você se preparar aí você ir lá se apresentar bem e pronto tá e manter contato com aquela empresa agora se vai haver a contratação ou não isso aí não tá no seu controle beleza então é importante que você mantenha essa tranquilidade e que você busque a cada dia novas entrevistas caso você vá pra próxima agora e você não consiga já busca a próxima e vai fazendo uma hora vai chegar muitas oportunidades pra você fechou turma vou ficando por aqui se você gostou do conteúdo já deixe seu like se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos tamo junto e aí e aí e aí e aí